Música No mês da mulher, o sistema Guanaré de comunicação faz homenagem a todas as mulheres. E nós estamos aqui com uma manipuladora de alimentos, Ivanilde Rocha, que tem dois nomes. Fiquei sabendo agora, exatamente pelo seu relacionamento com as pessoas e principalmente com as crianças. Ela atua aqui no Centro Educacional São Francisco de Assis e ganhou um outro nome. Qual é o nome mesmo? Tia Maria. Tia Maria. E olha só, não é porque está falando aqui com a gente não, porque a alegria dela aqui realmente contagia o ambiente. É verdade que você é marcada pela alegria. É, o sorriso, o entretenimento com as crianças e com todos. Eu estou sempre de bom humor para receber as pessoas. Quem me procura, eu estou sempre à disposição de bom humor. É importante a gente carregar sempre a... Você acredita que a alegria é uma decisão que a gente toma de ser alegre? Com certeza. Além de ser bom para a saúde da gente, é uma coisa assim que a gente tem que levar consigo a toda a repartição que a gente for. A gente ser bem atendido, bem recebido, é ótimo. É sempre bom. A senhora sempre atuou nessa parte do relacionamento com as crianças? Sempre atuou em ambiente onde existiam crianças? Sim, eu iniciei no programa do PET, que era um programa que trabalhava com crianças, deu trabalho, erradicação do trabalho infantil, né? E de lá para cá, quando eu entrei aqui também, mesmo serviço, manipulação de alimento com todas as crianças, atendendo bem. E espero estar mostrando um bom trabalho para eles. Muito bem. E eu queria que você colocasse para a gente, porque a gente está falando de uma homenagem a todas as mulheres, e a gente percebe que... A senhora percebe que hoje, a mulher, no atual momento que a gente vive, a mulher pode sonhar mais, pode realizar aquilo que deseja. O ambiente está favorável, assim? Com certeza. A mulher tem que se amar, se cuidar, se autoelogiar, se arrumar para si, se amar primeiro. Estamos sempre aí, de bem com a vida, de bem com todos. Muito especial mesmo. Não só o dia 8 da mulher, que seja todos os dias, todos os anos. Muito obrigado. Falamos aqui com Ivanilde Rocha, a tia Maria. Muito obrigado. E Juliba Silva com imagens de Tiago Assis para o sistema Guanaré. E Juliba Silva com imagens de Tiago Assis para o sistema Guanaré.